Tudo bem, pessoal? Então, hoje vamos para a nossa 12ª aula da disciplina de Teoria e Epistemologia da Arqueologia. E, conforme eu disse em aulas anteriores, essa aula aqui também vai demandar que vocês tenham assistido aulas anteriores. Então, eu sugiro fortemente que vocês assistam várias das aulas que eu já passei antes, que eu ministrei, para o melhor entendimento do assunto. Porque isso depende... várias das discussões e dos temas que eu vou colocar aqui dependem de vocês terem entendido e assimilado e, de preferência, lido algumas das coisas que eu passei anteriormente. Bom, classificação em arqueologia é um tema muito interessante, não só por si, por ser interessante, mas é um estudo de caso muito interessante a respeito de como algo que é absolutamente central em uma disciplina pode ser tão negligenciado. Algumas pessoas de fora da área podem parecer que essa afirmação é bombástica, mas não é. A arqueologia, ela lida de maneira absolutamente intrínseca, ela só funciona. Toda a relação que a arqueologia tem com fatos, com coisas que aconteceram no passado, só pode se dar por meio de algum tipo de classificação. Por que isso? Porque a quantidade de dados angariados pela arqueologia, a quantidade de informações que uma única escavação arqueológica produz, é tão grande, é tão titânica, e ainda mais quando você junta vários sítios arqueológicos e quando você então estuda uma região inteira. Essa informação é tão grande que ela só pode ser manipulada, entendida, inferências só podem ser feitas depois que você classifica esses materiais. Então não tem jeito, não tem escapatória. Tudo o que a gente chama de interpretação arqueológica, tudo o que a gente chama de explanação, tudo o que a gente produz em termos acadêmicos estritos, ou para o público em geral, passa necessariamente por classificação. Classificação de pedra lascada, classificação de cerâmica, classificação de arte rupestre, o que vocês quiserem, sempre vai passar por classificação. Então, não é exagero dizer que arqueologia é a disciplina classificatória por excelência. Não é a disciplina que sai falando coisas a esmo, a respeito dos artefatos. É uma disciplina que só pode falar coisas a respeito dos artefatos depois de classificá-los. Então, tendo isso em mente, tendo a importância da classificação em arqueologia, por outro lado, é impressionante a falta de atenção aos aspectos teóricos da classificação. Existem pouquíssimos livros que lidam com o tema. Em inglês, inclusive. Então, não estou falando de um problema do Brasil. Existem pouquíssimos livros em inglês, que é a língua franca da ciência. Então, os arqueólogos, eles necessitam, são absolutamente dependentes da classificação. No entanto, você não vê disciplinas que tratem dos aspectos teóricos da classificação. Sim, porque para algumas pessoas, elas ficam até impressionadas de imaginar que existe uma teoria por trás da classificação. Elas acham que a teoria é só para falar de coisas muito elevadas, de interpretações elevadas. Só que sem teoria de classificação, você não sabe nem o que você está classificando. Ou seja, quais são os atributos que você está usando na classificação. A pessoa não sabe que existem vários tipos de classificação. A classificação pode ter diferentes pressupostos teóricos por trás dela. E essas coisas todas passam batidas. Então, assim, por alguma maneira mágica, a pessoa que não entende nada de classificação, de alguma maneira ela classifica o material e chega a conclusões a respeito daquele material. E isso é uma coisa impressionante. É uma coisa, assim, espetacular. Como a classificação é feita de alguma maneira. A pessoa que classifica não sabe bem por que ela está classificando daquele jeito. Simplesmente ela ou leu em algum lugar, copiou alguma classificação já existente. Ou o orientador ensinou que era daquele jeito. E a pessoa passa a vida classificando o material, sem ter a mínima ideia de se existe alguma teoria por trás daquilo. Sem ter a mínima ideia de que existem diferentes maneiras de se classificar o material. Então, assim, é curioso. E isso pode servir para outras disciplinas, que também classifiquem coisas. Mas é curioso como existe um discurso pretensamente hiper-elevado e hiper-refinado a respeito de teorias, diferentes correntes teóricas na arqueologia e uma absoluta falta de discurso. Não é que existe um discurso teoricamente empobrecido. Não existe discurso. É como se a classificação não dependesse de teoria. Isso é muito, muito curioso. Realmente é um estudo de caso fascinante essa questão. Disciplinas que dependem muito de classificação, que a gente possa elencar, pensar assim de maneira rápida. A biologia, claro. Tanto que toda a questão da taxonomia, que a gente vai ver daqui a pouco. Classificação das espécies, etc. É uma questão bem biológica. A geologia também classifica muito. E, obviamente, a arqueologia, que eu diria que é quase que a... Assim como a arqueologia pode ser considerada a rainha da interdisciplinaridade, ela é a rainha da classificação. É a disciplina que tem todo o sentido que a gente dá para os artefatos, passa por classificação. Então, tendo isso em vista, eu espero que essa aula de hoje cause mal-estar. É isso que eu espero. Que as pessoas pensem assim, nossa, saiam da aula, pensem assim, nossa senhora, como pode? Nunca pensei nisso. Nunca me falaram isso. Como é que a gente pode fazer arqueologia sem entender como a gente classifica? Então, assim, como o objetivo do professor é mais gerar incertezas, inseguranças do que certezas, pelo menos o professor universitário, né? Não charlatães, né? Que aparecem em coaches, coaches quânticos, né? Pessoas que estão lá para te dar certeza, né? Não, o papel aqui é realmente deixar as pessoas com a pulga atrás da orelha. Problemas, problemas na disciplina, problemas de interpretação, problemas o tempo inteiro. E aqui, vamos lá, na classificação, é mais um problema para que vocês lidem na vida acadêmica de vocês ou profissional, porque classificação não é uma questão de academia, certo? Qualquer relatório de consultoria vai apresentar uma classificação. Não tem salvação. Então, não é assim, ah, eu não gosto de teoria porque, ah, eu trabalho com uma coisa mais pé no chão, eu trabalho com... eu tenho que analisar muito material e fazer relatórios e tal... Não, sinto muito. Tem teoria aí também, não tem escapatória. Tem teoria nessa história, né? Na elaboração dos relatórios, se tiver classificação, tem teoria. Retomando a aula da estrutura da teoria em arqueologia, por isso que é importante assistir às aulas anteriores, vocês lembram que eu coloquei uma proposta, né? Como eu acho que funciona a teoria arqueológica, como eu acho que funciona a estrutura da teoria arqueológica, e vocês lembram que tinha lá, né? Teoria explanatória, teoria de classificação, né? Vamos retomar isso aqui para entender aonde que entra a classificação nessa história. Aqui, retomando a figura que a gente viu na aula da estrutura da teoria arqueológica, temos aqui a teoria explanatória, que seria aquela teoria mais geral, que se interessa pela explicação dos fenômenos de uma maneira mais geral, de uma maneira a abordar quais são as possíveis maneiras pelas quais as sociedades se organizam, como funciona a transmissão cultural, o que é cultura e por aí vai. E a gente tem, do lado, a teoria de formação, que basicamente seria aquela coisa que a gente chama de geoarqueologia, quais são os aspectos que interferem na formação dos sítios arqueológicos, etc. Aqui na esquerda, eu falei brevemente, e é o que a gente vai explorar na aula de hoje, que uma teoria de classificação, ela é diretamente relacionada à teoria explanatória. Então, já que ela é diretamente relacionada à teoria explanatória, isso causa uma situação interessante, né? A situação é que as pessoas usam, podem usar uma teoria mais mirabolante da face da Terra, no entanto, ela classifica igualzinho os histórico-culturalistas classificavam. Então, como é que sai disso? A pessoa fala assim, não, eu só uso teoria social de alto nível. Ah, eu só trabalho com Giddens. Só que, na hora de classificar a cerâmica, é lá, antiplástico, decoração, decoração é isso, a decoração é aquela, isso aqui tem tempero disso, tem tempero daquilo, não é? Não é interessante? Então, vocês notem que existe um descolamento entre teoria explanatória e teoria de classificação, ou teoria classificatória, se preferir, ou sistemática. Existe um descolamento. E aí é que você pega o problema, é aí que as pessoas tropeçam, porque elas estão falando de altas teorias que não têm ligação com a classificação que elas fazem daquele material. Isso é uma coisa seríssima. Você tem que resolver isso. A pessoa tem que resolver o que ela está fazendo. Porque se não, se os atributos... Então, vamos lá. Como funciona uma classificação? Basicamente, a coisa mais basal de uma classificação é que uma vez que você tem um artefato qualquer, você precisa elencar atributos desse artefato. Então, os atributos vão ter que ser ancorados numa teoria. Porque se não, por que eu vou usar um atributo em detrimento de outro? Está aqui o famoso machado de mão, um xeolense. Eu vou medir comprimento? Eu vou medir largura? Por que eu vou medir comprimento e largura? Eu posso só pesar. Coloco numa balança. Por quê? Porque existe uma correlação fortíssima entre comprimento, largura e peso. Ou comprimento, largura, espessura e peso. Se vocês plotarem num gráfico, vai ter uma super relação, uma correlação enorme entre comprimento, largura, espessura e peso. Certo? Então, por que eu meço três coisas em vez de simplesmente colocar na balança e pesar? Tem que ter um motivo para isso. Ou por que além de medir comprimento, largura e espessura, eu ainda por cima peso? Ah, porque o meu orientador falou que é assim. Não, essa não é a resposta. É imaginado que você é um ser humano pensante. Então, todos os atributos, os mais simples e singelos possíveis que você analisar, eles têm que ter um motivo. E esse motivo está na teoria. todos os atributos são absolutamente, vamos dizer, justificados? Não. Alguns podem ser o que a gente chama de heurísticos. São atributos que você intuitivamente pode pensar que eles possam ser úteis e que eles vão dar alguma estalo. Eles vão te dar uma dica de alguma coisa que está acontecendo. Então, você às vezes não está muito certo da escolha e esses atributos podem estar lá na sua classificação. mas alguma coisa você tem na sua cabeça. Tem alguma ideia a respeito de por que aquele atributo está sendo medido. Então, é essa a ideia que você tem que deixar claro no seu texto. Olha, fulano de tal... E, geralmente, a gente não inventa grandes coisas. A gente consegue compilar. Trabalho científico é um trabalho de compilação. Você dá novos sentidos a coisas que outras pessoas já fizeram. Dificilmente você tem uma ideia do nada. Então, alguém, com certeza, já usou aquele atributo. E cabe a você falar assim, olha, eu estou usando esse atributo porque citando fulano que usou esse atributo e ele supôs que esse atributo fosse relevante para isso. para X, para Y ou para Z. É por aí que funciona. Então, assim, tem que ter algum motivo para você usar. Às vezes, o motivo pode ser, vamos dizer assim, ligado a algum tipo de comparação também. Que seja, você fala assim, olha, eu estou medindo o ângulo da, sei lá, da aleta com o pedúnculo, eu estou falando de duas partes de uma ponta de flecha. Estou medindo isso aqui porque fulano mediu isso também na coleção tal e eu quero que os meus dados sejam o mais comparáveis possível com os dele. Então, você mede também uma questão de comparabilidade. Pode ser que depois que você rodou uma estatística e aí, pessoal, não tem saída. Também não existe arqueologia sem estatística, já falei isso antes e volto a repetir. Depois que você rodar uma estatística, você vai falar assim, olha, na verdade, tanto faz e não tem correlação nenhuma e da próxima vez eu não vou medir esse tal desse ângulo. que seja, mas tem que haver alguma colagem entre os atributos que a pessoa escolhe e algum raciocínio teórico. Tem que haver. Se não, você está simplesmente papagaiando alguma coisa que outros fizeram antes, sem entender que ninguém entende bem o que está acontecendo. Isso era comum e aceitável no início da disciplina. Mas, pelo amor de Deus, a gente tem desde os anos 30 gente discutindo classificação do ponto de vista teórico. Então, o que aconteceu? O que aconteceu com a disciplina? que ela simplesmente parou de discutir isso? Se a gente pega um arqueólogo que foi muito famoso, Irving Howes, Howes com R, o Howes foi muito proeminente, só que ele era da escola, ele era considerado histórico-culturalista. Claro, era como a arqueologia era feita. Então, em 1939, o Howes publica uma monografia chamada Prehistory in Haitai, Prehistória do Haiti. Dentro dessa monografia, tem uma discussão a respeito de classificação, onde ele colocava que existia uma distinção entre fenômenos e ideias a respeito dos fenômenos. Pelo amor de Deus, o Howes estava falando da coisa mais básica, a coisa que eu comecei a falar nesta disciplina, que se você não separa as coisas das ideias a respeito das coisas, você causa uma confusão tremenda na sua cabeça, na hora que você escreve é uma confusão, o leitor também faz confusão e fica todo mundo confuso. E o Howes coloca isso lá em 1939. Então ele fala assim, existe uma distinção entre uma definição de um tipo, que é o domínio das ideias, e os artefatos a ele atribuídos, que é o domínio material. Então você tem uma definição de uma classe ou de um tipo, e depois eu vou separar isso depois na classe, esses tipos, etc., mas vou falar agora de maneira genérica. Você tem uma definição de uma classe ou de um tipo que é um conceito e depois você vai ter os objetos designados a esse conceito. Então está aqui, olha, a gente tem dois machados de mão axiolenses. Vocês podem perceber que, vou colocar os dois aqui no... Eles têm lá suas diferenças. Eles não são idênticos. No entanto, ambos podem ser designados à classe machado de mão axiolense. Então, são coisas diferentes. Então, o House está falando isso em 1939. Depois, vem a Segunda Guerra, né? Passou a Segunda Guerra, o Otis Brew, B-R-E-W, vou colocar aqui. O Brew, também uma outra monografia chamada História of Alkali Ridge, lá, a história do Alkali Ridge, que é uma área dos Estados Unidos, e ele também coloca uma outra discussão teórica importantíssima, que é o fato, os tipos, eles são reais. Quando o arqueólogo define um tipo, ele está falando de uma coisa real? Ou ele está falando de uma abstração? Ou de uma coisa que o arqueólogo impõe ao registro arqueológico? Essa é uma discussão básica, ela é ontológica, é uma discussão ontológica, ela está lá atrás, ela é profunda, não é uma discussão comezinha, assim, ah, eu não sei se eu escavo com colher de pedreiro ou se eu escavo com faca, sabe? Não é uma discussãozinha técnica, é uma discussão ontológica profunda, e aonde que você vê isso sendo discutido hoje em dia, aonde que você vê as pessoas colocando isso de maneira clara no início das suas teses, olha, para mim os tipos são tal, e portanto eu vou chegar até tal, não existe, por quê? Porque é tudo, é tudo muito confuso, as pessoas não sabem bem o que elas estão fazendo, então assim, ah, desculpem, as críticas são incisivas, são, mas precisam ser feitas, essa é a verdade, quem vem de outras disciplinas, pensem nisso, existe classificação nas suas disciplinas, claro que existe, existem tipos, claro que existe, como esses tipos são definidos, eles são reais, eles são abstrações, na arqueologia, tem ainda uma questão mais cabeluda, porque é o seguinte, se você chega numa sociedade moderna e fala assim, classes, classe social, a pessoa pode se designar a uma determinada classe que pode ter colagem com a classe que os sociólogos imaginam para aquela pessoa, certo? Mas tem gente que pode não se associar àquela classe, ela não se considera fazendo parte daquela classe. aí já fica claro que existe um descolamento, quem que está certo? Ou o que está errado? Ninguém está errado, deixa o cara achar o que ele quiser, não, eu sou classe média, aí vem um cara e fala assim, não, você não é classe média, você é pobre, não, eu sou classe média, não sou pobre, vá de retro, sou classe média, ou contrário, eu sou classe média, não, você já é rico, é considerado rico já pelos sociólogos, não, imagina que eu sou rico, sou classe média, eu ganho pouco, não sou rico, tanto faz o que o cara acha que ele é, a classificação para os sociólogos ou para os economistas é útil para eles, eles estão usando a classificação de pobre, classe média baixa, classe média média, classe média alta, rico, etc, de acordo com o país, e para ajudar nas análises, aquilo tanto faz o que o fulano de tal individualmente acha, se ele cabe numa classe ou cabe na outra, não se questiona, agora, para a arqueologia já entra uma coisa engraçada, há quem ache que os tipos arqueológicos, eles têm que refletir alguma coisa que os caras que fizeram os artefatos tinham em mente. Então, novamente, voltando para o nosso exemplo, quer dizer que isto sendo um machado de mão acholense, feito por homo erectus, homo erectus consideraria isso como sendo um tipo. Será? Alguém pode falar assim, não, mas homo erectus, eles nem eram, não eram tão, nossa, maravilhosos como a gente, portanto, eles não iam ter a concepção de tipo, etc. mas se você pegar exemplos etnográficos, você vai ver que os tipos etnográficos, tem até uma, não diria que é uma disciplina, mas tem um interesse, tem uma linha de pesquisa que seria etnociência, que é uma linha muito bacana, e que entra na classe, na questão da etnoclassificação, das etnoclassificações, mas as classificações feitas pelos indivíduos que estão dentro da sociedade podem ser absolutamente irrelevantes pra gente, e vice-versa, porque não é esperado que haja os mesmos interesses, o interesse do cara que usa o artefato no seu dia a dia pra caçar, pra pescar, etc., é absolutamente diferente do interesse do pesquisador, o pesquisador não está interessado em classificar aquilo porque ele vai caçar, ele está interessado em ver se existem semelhanças e diferenças entre as várias modalidades de caça, ou entre várias comunidades que mantêm laços culturais, seja genéticos ou linguísticos, etc., e tal, os interesses são absolutamente diferentes. Então, quando o Brio fala que em 1946, que os tipos não são descobertos, não é que você descobriu o tipo, porque o tipo existe, ele falava assim, não, os tipos são meras abstrações, e a gente vai ver isso agora, mas daqui a pouco ainda, mas eu quero dizer o seguinte, a gente tem essa discussão aparecendo no final dos anos 30, nos Estados Unidos, pode ser que ela tenha aparecido em outros lugares, eu desconheço, eu sei que na arqueologia soviética também existem discussões a respeito, mas a maior parte está em russo, então, a gente acaba tendo que se limitar a coisas escritas em inglês, mas o que eu quero dizer é que essa discussão já existia, e ela tem muito vai e vem, ela vai e volta, vai e volta, tem que ter uma série de coisas, mas depois ela cessa, isso que é o pior, essa parte mais complicada, a discussão ter vai e vem, não tem problema, o problema é quando ela cessa, porque se ela cessa, parte do princípio que há um consenso, só que não há consenso, na verdade, houve uma cessação da discussão, a coisa é muito pior, é muito pior, porque toda a discussão foi simplesmente varrida para baixo do tapete, é isso que aconteceu, então, se vocês pegarem, procurem na internet, eu dei uma procurada, eu desconheço um lugar que qualquer departamento de antropologia que tem arqueologia, se for o caso dos Estados Unidos, departamento de arqueologia na Europa, eu desconheço que haja uma disciplina só voltada à classificação arqueológica, desconheço, de uma procurada, eu vi algumas emendas de disciplina que até tocam no assunto, são disciplinas de teoria, que é o caso dessa aqui, eu estou tocando no assunto, eu não estou dando uma disciplina de classificação, eu acho que eu vou ter que fazer isso, mas não é o caso, eu estou falando de classificação numa aula, desconheço que exista uma disciplina de classificação hoje, vigente, eu tive a felicidade de fazer uma quando eu fui estudar no exterior, porque o meu orientador americano era o Robert Daniel, que é o cara que escreveu o livro, a classificação em arqueologia, que eu traduzi, que foi editado pela EDUSP, que já está fora de, não está mais em edição, teve que ser reeditado, então assim, um cara, um arqueólogo tinha uma disciplina de pós-graduação em arqueologia, falando sobre classificação, desconheço que depois do Daniel, e ele ministrava a disciplina regularmente todo ano, então todos os alunos que passaram pela Universidade de Washington naquela época, tiveram isso, no resto do mundo não existe, e hoje em dia não existe também, não é uma opção, você não vai encontrar a disciplina de classificação sendo oferecida, então vocês podem notar a gravidade disso, se um milionésimo de tempo gasto, da energia gasta em escrever artigos teóricos, e às vezes teóricos, tivesse sido discussões sobre as coisas mais inócuas em arqueologia, o que eu chamo de coisas inócuas? coisas que podem até ser interessantes do ponto de vista intelectual, mas que não tem aplicação nenhuma na disciplina, porque assim, se você, vou devagar rapidamente, se você discutir o sexo dos anjos, como eu falei, que era uma discussão teológica séria, ela pode até ser estimulante intelectualmente, quais são os argumentos que o pessoal usa para dizer que os anjos eram de sexo masculino, quais são os argumentos para dizer que eram de sexo feminino, quais são os argumentos para dizer que o sexo é indeterminado, tudo isso é bacana, você está colocando o seu cérebro para funcionar, está discutindo questões, ver quem tem a melhor retórica, quais argumentos são melhores, etc, mas são inócuos. Então, assim, quando eu falo uma discussão inóqua, não é que ela seja uma discussão desinteressante, é só que ela não tem aplicação prática nenhuma na disciplina. Desse ponto de vista, eu chamo de inóqua. Então, vamos voltar. O tempo gasto em discussões inócuas, se um bilionésimo desse tempo tivesse sido gasto para discutir questões importantíssimas a respeito da teoria de classificação, a disciplina estaria em muito melhor situação. Então, essa é basicamente a crítica que eu tenho a fazer. Em que pese o fato de que não existam disciplinas de classificação hoje disponíveis em qualquer universidade do mundo até onde eu sei, existem esses livros. Então, a gente tem o Systematics in Prohistory do Daniel que foi traduzido como classificação em arqueologia em 1971. Depois, a gente tem na França de maneira paralela, porque franceses não leem americanos, americanos não leem franceses, a gente tem o Archaeological Constructs do Jean-Claude Gardin 1980. Isso traduzido para o inglês. Ensaios em tipologia arqueológica editados pelo Wallon e Brown em 1982. Tipologia arqueológica e realidade prática do Adams e Adams em 1995. E depois, tem o livro do O'Brien e do Lyman chamado Aplicando a Arqueologia Evolutiva Uma Abordagem Sistemática que é de 2000. Passou disso, passou dos anos 2000, você tem nada. Em termos de livros, não existe mais nada. Então, dá para perceber que é uma situação bastante complicada. Apesar de existirem esses livros, eu acho, eu posso afirmar que porcentagem diminuta dos arqueólogos no mundo inteiro tenha lido esses livros e tenha tentado aplicar e tenha tentado raciocinar em cima disso. E no Brasil, especialmente, quase ninguém. colocado tudo isso, deixado vocês com a pulga atrás da orelha, espero que tenha deixado muita gente angustiada, porque esse é o caminho mesmo, tem que ficar angustiado e tem que ir atrás. eu vou falar agora brevemente, dar um histórico dos principais debates e explicar da melhor maneira possível nesse intervalo tão curto quais são os principais pontos para a gente levar em consideração quando a gente pensa em classificação. Bom, vou começar com uma... já tinha mencionado o Brill, em 1946, falou que os tipos não eram descobertos, que era uma criação nossa, uma criação do analista. Menos de 10 anos depois, a gente tem o Albert Spalding. O Albert Spalding foi um dos precursores do processualismo, da New Archaeology. E o Spalding era um cara muito voltado para a quantificação, para a estatística e etc. E em 1953, a gente já... a gente não, né? O pessoal lá nos Estados Unidos já estava começando a ter acesso a computadores. Computadores, vocês imaginam, né? Aqueles computadores que pegavam um prédio inteiro, né? Mas existia a possibilidade de você rodar estatísticas e fazer alguns testes um pouco mais refinados em cima de grandes quantidades de dados. Coisa que hoje, sei lá, qualquer computador merreca consegue fazer, mas na época não. Era muito difícil. Então, o Spalding foi um dos caras que falou assim, olha, vamos usar estatística, vamos tentar entender o registro arqueológico por meio da estatística, etc., que é uma coisa muito louvável, muito necessária, mas, ao mesmo tempo, o Spalding voltou com a velha ideia de que os arqueólogos conseguiam descobrir tipos. Ou seja, como se funciona? Você pega uma uma coleção de cerâmica ou de pedra lascada, seja lá o que for, e registra os atributos. Tipo de decoração, tipo de o que os caras colocavam na argila para fazer o vaso não rachar e não quebrar durante a queima, se eles faziam algum tratamento na superfície, se a superfície é uma coisa que chama engobo, se você mergulha o vasilhame lá no líquido para deixar ele branco ou para deixar ele vermelho e ao mesmo tempo esse tratamento impermeabiliza o vasilhame e por aí vai. se as bordas são para fora, se as bordas fecham para dentro, por aí vai. Você registra isso tudo, maravilha. Aí você roda uma estatística e faz uma análise que chama análise de agrupamento, análise de cluster. Seu computador merreca faz isso hoje em dia. ou seja, ele coloca as coisas mais semelhantes juntas. Então, qual que foi a ideia do Spalding? Você roda essas análises e aí você vê, faz teste de similaridade, vê que artefatos, em que classe de artefatos existe uma correlação, uma covariação entre, por exemplo, o tipo de coisa que você coloca na cerâmica, que é chamado de tempero, mais um tipo de decoração externa, mais um tipo de decoração interna. Por exemplo, se essas três coisas ocorrem sempre muito juntas, você vai falar assim, nossa, descobri um tipo. Para o pessoal da pré-história, isso era um tipo. Eles consideravam isso um tipo. o problema é que assim, se você coloca dados de um novo sítio, dados novos, ou o mesmo sítio arqueológico e você faz uma nova coleta, uma nova etapa de escavação, quando você coloca dados novos, existe um rearranjo desses desses agrupamentos. Eles não se mantêm. Um fragmento que era dado uma certa amostra, ele era considerado como fazendo parte de um conjunto, de uma classe ou de um tipo, com mais fragmentos, com novos dados, ele pode fazer parte de outro. então, é uma coisa que não tem muito sentido dizer que são tipos existentes, ou seja, que está havendo a descoberta desses tipos. e esse artigo do Spaulding de 1953, ele causa uma reação de um outro arqueólogo muito proeminente que era o James Ford, que é super famoso, ele que fazia as seriações, o chamado método Ford, onde ele pegava lá as frequências de determinados atributos, determinados das decorações da cerâmica, e fazia aquela coisa de você ir vendo a frequência aumentava, aumentava, depois diminuía, diminuía, que eu mencionei em aula anterior, que eram as curvas em forma de navio, battleship shaped curves, e o Ford era um histórico culturalista, notório, famoso, então, o que aconteceu? o Ford falou assim, não, os tipos são abstrações, a gente quebra o registro arqueológico, e a gente impõe ao registro arqueológico coisas que a gente chama de tipos, mas isso não tem nada a ver com os caras que faziam, a gente nem tem como saber se os caras consideravam isso um tipo, se existia um nome para esses diferentes tipos que a gente dá, etc e tal. essa discussão foi interessante porque chamavam o debate Ford Spalding, e esse debate Ford Spalding foi super importante, infelizmente pouquíssimo a gente sabe dele, então isso entra na questão da erudição, por exemplo, como de acho você vai saber que dentro da monografia do Irving House de 1939 vai ter essa discussão tão importante, se você só pegar pelo título para a história do Haiti, você não vai nem abrir, não tem nada a ver com a gente, você acha na biblioteca para a história do Haiti, o livro de 1939, você pode abrir por curiosidade, para ver se tem alguma foto interessante, mas aí que entra a erudição, você tem que saber que esse debate aconteceu para você poder ir atrás, é uma coisa que depende de você de algum tipo de orientação, porque se o seu orientador não te ensinou que existe esse debate Ford Spalding, você não vai saber nunca disso, ou se você nunca teve uma disciplina, não é tudo culpa do orientador, quem sou eu aqui descendo a linha nos orientadores, jamais, você precisa aprender isso em alguma disciplina, ou por sorte você lê em algum lugar, então assim, o que acontece com o debate Ford Spalding? Fica essa coisa, o problema é que o Ford, a gente já está nos anos 50, e a gente já está vendo um certo declínio do histórico-culturalismo, ou seja, nove anos depois, o Binford escreve o artigo Archaeology as Anthropology, que inaugura o processualismo, então é o estertor do histórico-culturalismo, e o Ford já é visto como uma figura meio que já próximo de se aposentar, velha guarda, etc. E a retórica do Spalding é melhor. Então, o que acontece? O que acontece? Do meu ponto de vista, Spalding estava errado, os métodos de descoberta de artefatos dele não levam a nada mesmo, porque descoberta de tipos não levam a nada, as pessoas logo percebem que se você aumentar a amostra vai mudar o tipo de correlação, onde você encaixaria o seu tipo, mas a retórica dele é melhor, ele escreve melhor, e o Ford tinha a certeza intuitiva de que aquilo estava errado, mas ele não conseguia argumentar de maneira tão persuasiva quanto o Spalding. Então, na época, dá a impressão que o Spalding ganhou o debate, mas na verdade o raciocínio dele estava totalmente furado, isso é um debate muito importante. Então, depois desse debate, ele continua, ele se mantém, e até os anos 70, você ainda tem muita discussão a respeito dessa questão se os tipos eram êmicos ou éticos, e o que quer dizer isso? Se os tipos tinham significado êmico, eles teriam significado para a população que manufaturava, que utilizava esses artefatos. Agora, se os tipos fossem éticos, isso quer dizer que eles não têm uma relação com a população sendo estudada, eles não têm uma colagem com a visão de mundo das pessoas que usavam esses artefatos, ou seja, eles são uma construção externa, desse ponto de vista objetiva, no sentido de externa, feita pelo arqueólogo, e não uma coisa interna da sociedade que usava, fabricava esses artefatos. então, essa é uma discussão muito importante, e ficou rolando por um bom tempo. Tem um artigo do Brian Hayden, de 1984, que eu considero que ele faz uma análise, vou colocar na bibliografia, ele faz uma análise muito boa, e acho que ele coloca uma pedra em cima disso, ele argumenta os prós e contras, etc, e chega à conclusão, que eu acho que é mais razoável, de que os tipos têm que ser úteis, do ponto de vista analítico, eles têm que ser úteis para que os arqueólogos possam dar sentido para os materiais arqueológicos. Quem faz os tipos, quem manipula os tipos, quem escolhe os atributos, é o arqueólogo. Então, notem, se não ficou muito claro, notem, quem disse que é um atributo, que o arqueólogo registra, e que, portanto, vai ser, vai fazer parte da construção daquele tipo, quem garante que aquele atributo era colocado, inserido de maneira absolutamente consciente pelas pessoas que estavam fazendo. Ou se elas estavam, por exemplo, colocando o tal do tempero na cerâmica, porque elas estavam preocupadas que aquela cerâmica daquele tipo tinha que ter aquele tempero, ou porque elas aprenderam a fazer daquele jeito, e, portanto, elas estavam replicando um comportamento cultural, que o avô passou para o filho que passou para o neto, etc. O avô passou para a filha que passou para a neta. E mais, e se aquele tempero, aquela coisa específica que você mistura com a argila, era misturado por uma questão funcional, simplesmente, se você não colocasse aquele negócio, a cerâmica rachava. A pessoa estava preocupada em colocar aquilo, porque aquilo ia virar um tipo? Ou ela colocava aquilo, porque se ela não colocasse aquilo, a cerâmica rachava? Certo? E por aí vai. Famoso trabalho do Boas, do Franz Boas com os Esquimós, e onde ele coloca o sistema de classificação dos Esquimós, os Esquimós têm uma classificação extremamente detalhada para a neve. Claro, faz parte disso. Se o cara não classifica a neve certa, de maneira correta, ele morre. Ele vai andar no lugar e cai dentro da água. quer dizer que para a gente faça sentido você classificar a neve em uma infinidade de tipos? Ou classificar a neve por cores? Então, imagina que você viva num ambiente que basicamente é branco e preto. O mar parece preto ou azul escuro e a neve e as rochas pretas. e aí nesse matiz possível de cores os caras conseguem enxergar uma quantidade enorme de tons de branco e cinza. E essas cores vão ter nomes. Faz sentido para eles, não faz sentido para a gente. O campo de estudo em si etnotaxonomia etnociência é espetacular. Aí você quer saber exatamente o que passa na cabeça das pessoas para classificar daquele jeito. Maravilha! Mas isso é um campo de estudo específico. Etnotaxonomia, como que o grupo tal classifica as plantas ou classifica os animais. Mesmo porque o nosso sistema classificatório do lineu é uma etnotaxonomia. Foi fundado quando não existia ciência, eram os primórdios da ciência. Como é que o lineu classificou as coisas? As coisas que rastejavam, as coisas que voavam. Depois é que ele foi sendo aperfeiçoado, mas a gente ainda carrega aquele sistema classificatório do lineu. Mas, o que eu quero dizer é que dependendo do seu interesse, você vai registrar diferentes atributos. E se você registra diferentes atributos, o mesmo fragmento de cerâmica pode fazer parte de um tipo ou fazer parte de outro tipo, dependendo dos atributos que você registra. Portanto, não tem nada a ver com o que o pessoal achava a respeito daquele tipo de cerâmica. Eles podiam achar Z, e você nunca vai saber. E também, do ponto de vista prático, não interessa. Porque você não vai conseguir entrevistar os caras. Agora, se você conseguisse entrevistar os caras, ia ser bacana você fazer um tipo de uma etnotaxonomia. Etnotaxonomia do grupo tal. Infelizmente, ou felizmente, sei lá, eu não tenho máquina do tempo. Então, é inócuo. Então, novamente, é uma coisa interessante? É. Os caras deviam ter classificações? Óbvio que eles tinham classificações. O ser humano é classificador por natureza, pro bem e pro mal. As pessoas saem classificando tudo, das maneiras mais esdrúxulas. A gente não viu a classificação por cor de pele. É ridículo. Você tem várias populações do mundo não relacionadas geneticamente que tem a pele escura. É uma classificação ridícula. Não quer dizer nada. Nem tanto, as pessoas classificam, não é verdade? Então, é interessante? É. Só que é inócuo. É óbvio que os caras tinham classificações. É óbvio que eles classificavam o mundo e muito bem que eles tinham nomes diferentes para os tipos de vasilhame. Isso chega até a gente inclusive pelo trabalho do Brochado, do Noelle. Existem arqueólogos que usaram informações dadas pelos jesuítas. E os diferentes vasilhames de cerâmica guarani tinham nomes diferentes. Então, é claro que eram tipos. sempre vai haver uma colagem? Não. Em primeiro lugar, sempre vai haver uma colagem? Não. Segundo, não por quê? Porque pode ser que diferentes formas que a gente considera diferentes, para eles eram um nome só. Ou vice-versa. Pode ser que eles davam nomes diferentes para coisas que a gente consideraria como sendo uma coisa só. Então, assim, é inócuo. É isso que eu quero dizer. E mais, quando você não tem acesso a documentos de cronistas e viajantes? Você vai ter uma arqueologia que reconhece os tipos só dos caras que você tem gente para te dizer como era. E dos caras que você não tem ninguém para falar como ela, você não faz arqueologia, porque seus tipos não vão ser êmicos. Você não vai saber se eram ligados alguma coisa. Ou seja, é uma discussão inócua. Então, no fim das contas, eu creio, acho que o texto do Hayden, de 84, coloca uma pedra em cima disso e fala assim, olha, amigos, é isso aí, não faz muito sentido esperar que vá haver colagem entre as nossas classificações éticas e as classificações êmicas que são internas ao grupo. Não tem como controlar isso, é uma discussão que não cabe e boa. E vamos tocar para frente a vida. Entrando, então, agora nos aspectos que interessam mais, aspectos práticos, que são práticos, mas são teóricos ainda, aspectos teóricos, mas que tem a ver mesmo com arqueologia e não de achar que você vai encontrar, descobrir tipos, etc. Que é uma coisa básica, que é o que a gente tem visto desde o início da disciplina. Então, que é a questão, a diferença entre o fenomênico e o ideativo. As coisas que você pega e as ideias que você tem. Essa dicotomia é importantíssima para a gente entender melhor o que a gente faz e deixar de confundir as coisas. Então, vamos lá. Uma distinção fundamental é entre classes e grupos. Classes são coisas, não são coisas, na verdade, são ideias, são conceitos. e grupos são compostos por coisas materiais. Vamos ler juntos aqui para ficar bem claro isso. Isso se remete então à nossa primeira aula, a distinção entre os domínios fenomênico e ideativo. E vamos lá. Classes são declarações das condições necessárias e suficientes que determinados objetos ou eventos devem apresentar para serem filiados a elas. Classes são, portanto, ideias, declarações teóricas e devem ser definidas. Grupos, por outro lado, são conjuntos de objetos ou de eventos, instâncias do mundo real que podem ser colocados juntos por apresentarem algumas características em comum. Grupos são, portanto, compostos de coisas materiais, eles são descritos e não definidos. essa distinção entre grupos e classes é uma das coisas primordiais para a gente continuar o raciocínio. Então, pensem sempre assim. Por isso que daqui para frente, quando eu falar em classe, eu não vou mais usar ela de maneira solta como eu usei no começo da aula, tipo, ah, classes ou tipos, etc. Classe é classe. Classe é um conceito. Classe é uma ideia. Classe é uma declaração das condições necessárias e suficientes para que algo seja a elas designado. Então, classe está no domínio das ideias. É uma declaração. Grupos são conjuntos de coisas materiais que possuem alguma característica que possa fazer com que eles se juntem no mesmo grupo. Aí eu vou pegar aqui, isso aqui é uma cerâmica. Eles podem fazer parte do mesmo grupo? Esses três? podem, né? Se for o grupo das coisas compostas por que tem algum pouco de sílica na composição. Porque essas duas são arenitos silicificados, tem sílica e esse aqui tem sílica tanto no antiplástico quanto na argila que são filossilicatos. Então, os três podem fazer parte do mesmo grupo. três coisas materiais. Agora, classe, se eu for falar de classe, eu vou falar assim, artefatos X, a classe X, a classe X, para que qualquer coisa seja designada a classe X, ela tem que possuir os seguintes atributos. serem feitas de rocha, possuírem a relação entre comprimento, largura e espessura tal. Tarará, tarará, tarará. Aí, por essa designação, aí, no fim das contas, esse e esse vão fazer parte da mesma classe. Mas, eles não fazem parte da mesma classe porque eu juntei eles, porque eles são parecidos, etc, etc. Eles fazem parte da mesma classe porque existem umas regras explícitas para eles fazerem parte da mesma classe. Não é porque eu espalhei na mesa e achei eles com a forma parecida. Então, essa distinção é muito importante. Por que isso? Porque, quando a gente separa classes de grupos, a gente vai perceber que existem dois tipos de arranjo classificatório, vamos dizer assim. Uma é classificação e o outro chama agrupamento. O que o Spalding fazia com aquela estatística era um agrupamento. Ele pegava as cerâmicas que a estatística dizia que eram parecidas e juntava elas todas. Assim como ele podia pegar a cerâmica que ele espalhasse na mesa e juntasse todas as que são parecidinhas. Por algum motivo intuitivo que fosse. Então, aquilo é um grupo de cerâmica. Por que? Por que é um grupo de cerâmica? Porque, tanto no caso do Spalding usando a estatística, como no caso do cara um pouco menos versado em estatística que simplesmente espalha e depois separa os grupos de cerâmica na mesa, não existe uma declaração formal explícita dos motivos pelos quais aqueles fragmentos estão juntos no mesmo canto da mesa. A estatística só te diz que eles são parecidos, só te diz que as frequências ocorrem, que existe uma correlação entre elas. Mas não existe uma declaração formal de por que elas são parecidas. A estatística é um método burro, ela simplesmente calcula as coisas que você joga lá no computador e ela te dá um resultado. Tem que ter um ser humano pensante por trás para dar significado para aquilo. Então, essa distinção entre classes e grupos é muito importante. Existe uma outra distinção importante dentro da classificação, então, agora já saindo da questão de grupos ou classes, mas dentro da classificação, ou seja, trabalhando com classes, a gente tem duas possibilidades. Primeiro, uma classificação paradigmática. E o que quer dizer isso? Quer dizer que os elementos que definem a classe são equivalentes, não estruturados, ou seja, não existe uma hierarquia entre eles, eles têm um peso igual, e a associação entre esses atributos é feita por intersecção. A gente vai ver daqui a pouco um exemplo disso. Por outro lado, a classificação taxonômica tem como característica que os elementos definidores são não equivalentes. Existe uma estrutura, existe uma hierarquia, eles têm pesos diferentes e eles são associados por inclusão. Você inclui dentro dessa hierarquia, você vai incluindo coisas, umas dentro das outras. Então, vamos lá. No caso da classificação paradigmática, os atributos são mutuamente exclusivos. Isso quer dizer o quê? um determinado fenômeno não pode ter o atributo A e o atributo B ao mesmo tempo. Ou é A ou é B. Deixando de maneira mais simples, você tem um conjunto de atributos ou de estados de atributos aqui nessa coluna e outro conjunto aqui. Esse aqui vai ser matéria-prima. Então, isso aqui é chamado de dimensão. A dimensão matéria-prima tem uma série de possibilidades. Tem um conjunto aqui, que pode ser o quê? Pode ser arenito silicificado, pode ser sílex, pode ser ágata, pode ser basalto, pode ser várias coisas. A outra dimensão aqui é, por exemplo, estado da superfície. Estado da superfície pode ser a superfície rolada por ação fluvial, superfície meio intemperizada, que quer dizer o quê? É meio podre, a matéria-prima está meio esfarelando, pode ser com queima, com ação de fogo, parará, parará, parará. Essas duas dimensões aqui, elas são totalmente diferentes umas das outras, mas dentro deste conjunto aqui, dentro dessa dimensão, esses atributos são mutuamente exclusivos, por quê? Uma coisa não pode ser arenito silicificado e basalto, ele é um ou é outro, então, esses atributos dentro da dimensão matéria-prima, os atributos são mutuamente exclusivos, mesma coisa aqui, a superfície ou vai ser rolada de rio, ou vai ser meio atacada quimicamente, e assim vai, então, a ideia é que não haja uma hierarquia entre essas dimensões, uma peça, ela não vai ser considerada fazendo parte da classe porque matéria-prima é mais importante do que estado de superfície, vou usar o exemplo de cerâmica, um dos atributos pode ser o tal do tempero, que é o que você coloca dentro da pasta, da pasta cerâmica para ela não quebrar, então o tempero pode ser quartzo, concha, e desse lado aqui vai ser decoração externa, um não tem nada a ver com o outro, e nessa classificação não existe hierarquia, por exemplo, o tempero não é mais importante do que a decoração, basicamente é isso, então a classe, se você pega um fragmento de cerâmica único, a classe a que esse fragmento vai pertencer, ela é uma combinação, uma intersecção de todos aqueles atributos que eu observei, eu não vou falar assim, não, essa aqui é a classe do fragmento que é cinza claro e cinza escuro, isso aqui é mais importante do que tudo, todos os fragmentos que tiverem cinza claro e cinza escuro vão fazer parte de uma super classe, e depois as outras características são menos importantes, aí não é uma classificação paradigmática, aí é outra coisa que a gente vai ver daqui a pouco, mas nesse caso aqui da classificação paradigmática, a classe em que esse fragmento vai cair, ela é um conjunto de todos os atributos que eu observei, borda, espessura, o que que tinha dentro aqui da pasta, o tratamento da superfície, se era pintado, se não era pintado, se é liso, se é escovado, se tem uma decoraçãozinha aqui que é o caso, se tem um risquinho para decoração, tá, então, ou seja, não existe hierarquia, é assim que funciona uma classificação paradigmática, já no caso da classificação, agora não, agora eu vou mostrar uma figura aqui para ficar mais claro como é que funciona, como é que você visualiza uma classificação paradigmática, aqui, no caso, essa é uma classificação paradigmática que você consegue mostrar ela graficamente, por quê? Porque ela tem três dimensões, tem a dimensão que está em um romano, dois romano, tem a dimensão que está em letras, letras maiúsculas, e tem a dimensão que está em um, dois, três arábico, tá, então, aqui poderiam ser três dimensões, por exemplo, a dimensão um romano, dois romano, pode ser estado da superfície, a dimensão ABC poderia ser matéria-prima, tá, então, e a dimensão que está como um, dois, três, poderia ser cor, então, o que vai acontecer? Estado da superfície um ou dois, notem que dentro do quadradinho azul, né, está anotada uma peça que ela tem uma superfície, vamos dizer, lisa, tá, que é um romano, com uma matéria-prima que é C, que é basalto, e com uma é, cor dois, e a cor dois é vermelho, tá, então, a junção dessas três dimensões vai criar ali uma caixinha, tá, né, uma gaveta onde são colocadas todas, são designadas todas as peças que tiverem essas três características, e a mesma coisa ali para a gavetinha verde lá no fundo, né, é uma, é um espaço, né, aonde todas as peças que tenham uma superfície dois, romano, que é rugosa, né, feitas de arenito significado, que é o A, né, com uma cor 1, que é o branco, deu para entender? eu só consigo fazer esse desenho porque neste desenho só tem três dimensões, que é o estado da superfície, cor e matéria-prima, se eu tiver mais do que três, eu não consigo mostrar isso graficamente, então aí teria que ter imaginação para pensar num universo multidimensional, né, onde você tivesse várias dimensões e aí as peças vão sendo designadas nessas caixinhas que estão em várias dimensões, então essa é a ideia da classificação paradigmática, nota então que ela, as classes são formadas por intersecção, então é a intersecção de, no caso, matéria-prima com cor com estado de superfície, a intersecção dessas três dimensões da caixinha azul, a intersecção das outras dimensões da caixinha verde, essa é a ideia. No caso da classificação taxonômica, ela é diametralmente oposta, tá, por quê? Porque não existem dimensões, como a gente viu agora na classificação paradigmática, o que acontece é que os atributos, eles são ranqueados, eles são elencados como alguns sendo mais importantes e outros menos importantes. Então, você vai tendo uma inclusão de atributos em classes hierarquicamente superiores, ou seja, numa classe aqui embaixo, você tem matéria-prima, as três do exemplo anterior, matéria-prima, superfície e cor, tá, e aí, você pode entender que essas três, elas são, não são tão importantes quanto uma que é superior a elas, que seria forma. Então, o que acontece? Eu posso, eu posso colocar, então, vai ter uma categoria superior, onde vai ter forma redonda, quadrada e triangular. no triangular, você pode ter não só essas que eu falei, né, o artefato que é liso, vermelho e feito de embasalto, como você pode ter um outro artefato que é branco, liso também, e feito elencificado, eles entram no mesmo tipo, porque ambos são triangulares. deu pra entender? É hierárquico. Ser triangular é mais importante do que a cor ou do que a matéria-prima ou do que a superfície. Então, nesse caso, os atributos não são mutuamente exclusivos, porque no mesmo tipo que está embaixo do triângulo ali, você pode ter, pode ser arenito-sensificado e basalto. Não tem problema. Eles caem, eles entram no mesmo, porque o mais importante é ser triangular. Quais são as vantagens e desvantagens disso, né? Bom, antes de falar das vantagens e desvantagens, eu vou apresentar aqui agora, calma, um exemplo de classificação taxonômica. Nesse exemplo aqui, é a classificação taxonômica dos cães. E aí, a gente vai vendo que é... Vou parar ali até a classe. Vamos até a classe dos mamíferos, né? O que que está juntando todos esses esses bichos? Está lá o homem, um... cachorro, cavalo, tigre, raposa. Está todo mundo ali. Por que que está todo mundo ali? Porque o que foi considerado mais importante é a presença de glândulas mamárias. Tá? Agora, vocês podem... Vocês concordam comigo que poderia ser outra coisa qualquer? Poderia ser olhos. A classificação ia ser absolutamente diferente. todos os animais que têm dois olhos voltados para a frente da face e não para o lado. Aí, você tiraria o cavalo. O cavalo não faria parte, mas, em compensação, você poderia incluir o caranguejo. Então, assim, qual que é a diferença da classificação taxonômica? É que você tem um pressuposto de que alguma coisa é mais importante do que a outra. Essa é a coisa principal. Em termos de vantagens e desvantagens, a classificação taxonômica tem uma vantagem em relação à classificação paradigmática, que é o fato dela ser menos prolífica. Você tem menos classes. As classes que você tem, elas já estão... elas acabam sendo aninhadas por outras classes e, portanto, você consegue pegar uma variação e colocar ela de maneira estruturada e mais simples. A classificação paradigmática, por outro lado, tem a desvantagem de que você tem uma quantidade de classes monstruosa e pode ter uma quantidade de classes monstruosa e muitas delas não vão ter nenhum objeto material designado a elas. Naquele exemplo que eu dei, pode ser que não tenha nenhuma peça que seja de ágata, lisa e de cor preta. Então, aquela caixinha, aquela gaveta vai ficar em branco. não vai existir nenhuma peça designada àquilo. É só fazer a multiplicação, naquele exemplo lá, 2 por 3 por 3, 2 vezes 3, 6, vezes 3, 18. Você tem 18 classes ali, naquele box. 18 classes. Imagina uma classificação que tenha 15 dimensões, cada dimensão tendo possivelmente entre 7 a 10 estados de atributo. Você pode ter 10 cores diferentes, por exemplo, ou 7 matérias-primas diferentes. O que vai acontecer? É um número monstruoso. Vai fazer, sei lá, 17 vezes 10 vezes 7 vezes. Então, dá o número de milhões de classes possíveis. Então, cada uma tem suas vantagens e desvantagens. Mas qual é a vantagem da classificação paradigmática? É que você não tem que dar pesos. Você não tem que falar que alguma coisa é mais importante do que a outra. Além do que, você consegue comparar como os atributos não têm peso, quando você coloca novas, alimenta a sua classificação com novos artefatos, eles vão ser designados as caixinhas e eles podem eventualmente começar preencher caixinhas que estavam vazias antes. E nessa brincadeira, graças a essa estrutura não-hierárquica da classificação paradigmática, você pode perceber mudança ao longo do tempo. E essa é uma característica muito importante. Por quê? Porque se num determinado ponto do espaço e do tempo algumas caixinhas estão vazias, porque não tem nem nada que obedeça que caia dentro da intersecção de todas aquelas dimensões, pode ser que ao longo do tempo, ao longo do espaço, essas caixinhas vazias comecem a ser preenchidas. E aí você vai conseguir monitorar essa mudança ao longo do tempo e do espaço. Ou ao contrário, caixinhas que eram cheias num certo ponto do tempo do espaço, à medida que o tempo vai passando ou na medida que você vai saindo para outra área, essas caixinhas que eram cheias podem se esvaziando e novamente você consegue monitorar diferenças ao longo do tempo do espaço. Ao passo que a classificação taxonômica, se você começa a aparecer novas instâncias, você pode ter que acabar rearranjando tudo, rearranjando toda a taxonomia, porque começam a aparecer umas coisas que não estavam previstas e aí você talvez perceba que o que você considerava mais importante na verdade não é, tem uma outra coisa que é mais importante, etc. Então, a classificação taxonômica, por prever que exista uma hierarquia nos atributos, ela é menos parcimoniosa, ela depende de pressupostos, que é a classificação paradigmática não depende, então a classificação paradigmática é uma verdadeira democracia, todos os atributos entram com o mesmo peso, e a taxonomia é hierárquica, então tem isso, tem vantagens e desvantagens em ambas. eu diria que a classificação taxonômica implícita é a mais comum em arqueologia, e digo implícita por quê? Porque as próprias pessoas que usam a classificação taxonômica não tem claro para elas que elas estão fazendo uma classificação taxonômica, costuma não haver um refinamento teórico suficiente para a pessoa perceber o que ela está fazendo, ela acha que ela está classificando, ela aprendeu com alguém, e ela está lá simplesmente classificando, ela não sabe direito o que ela está fazendo, portanto tem um é difícil na verdade a gente saber como as classificações foram feitas, se não está explicitado pelo autor logo no começo de que maneira que ele construiu aquela classificação você tem que ficar meio que imaginando então eu vou dar aqui dois exemplos de classificação taxonômica de autores clássicos franceses quer dizer eu estou chamando de classificação taxonômica não quer dizer que eles chamaram e eu estou inferindo que são classificações taxonômicas vou mostrar aqui para vocês agora tem um texto clássico de um autor francês chamado Tixier de 1963 então ele coloca os tipos como pertencentes a famílias ou grupos distintos ou seja tem uma analogia com a classificação biológica taxonômica muito forte algumas características são consideradas essenciais então opa a gente já está aqui entrando num essencialismo e elas tendem a obliterar as consideradas secundárias então notem que a gente está falando de questões teóricas profundas a gente está falando de ontologia não é uma coisa mequetrefe já dá para perceber que existe uma postura um tanto essencialista nessa classificação porque as características consideradas essenciais obliteram as outras que seriam não essenciais então vamos lá citando o Tixier o conjunto de ferramentas divide-se em grupos ou famílias grupo de raspadores grupo de perfuradores grupo de cinzéis etc em cada grupo as peças estão ligadas por um carácter morfológico comum ah então é morfologia que ele está usando forma então você tem que ficar pescando as coisas no meio do discurso caráter morfológico comum que pode ser o resultado de um retoque ou de uma técnica especial esse caráter morfológico comum pode ser chamado de essencial embora básico apresenta variações dentro dos limites que definiremos durante o estudo de cada grupo ou seja vai ter variação mas essa variação ele não está muito interessado ele vai fazer essa variação entrar na marra dentro de alguma das famílias que são os caracteres essenciais frequentemente aspectos secundários adicionados a ele ou seja se aparece alguma coisa meio diferente você não tem problema porque você coloca como sendo secundário e está valendo porque ele entra dentro de um taxon superior então vocês percebem que você pegar essas dicas aqui ali no parágrafo para perceber o que o cara está querendo dizer com aquela classificação quais são os pressupostos por trás daquela classificação denota você ter já uma bagagem anterior que é o conceito de essencialismo materialismo que é o debate for despalding e assim vai então você depende desse conhecimento anterior para poder desvendar esse discurso e perceber o que está por trás da classificação se você não tem esse arcabouço teórico mínimo tudo que você lê ali faz sentido faz sentido tem algumas coisas que são mais importantes que as outras tem coisas essenciais tem coisas secundárias etc e tal vou dar um outro exemplo de outro pesquisador francês muito proeminente que é o François Borde aqui o Borde 81 em uma ferramenta composta a forma típica prevalece sobre a forma atípica assim uma ferramenta com um bom raspador de um lado e um denticulado ruim do outro será classificada como raspador então para vocês entenderem o que ele estava falando tem peças que são compostas então o que ele falou é o seguinte uma peça que é um bom raspador de um lado ou seja tem um gume bem feitinho de um lado e do outro lado ela tem um denticulado que é como se fosse uma serra a pessoa vai tirando lascas e fica que nem uma serra fica um serrilhado assim denticulado então a peça ela tem dupla função ela de um lado ela ela tem um gume que é basicamente contínuo e do outro lado ela tem um gume todo irregular e aí qual que é a decisão dele o lado mais bem feito vence então assim é um raspador bem feito e o denticulado mal feito a peça vira raspador entendeu então assim é curioso né o que vai acontecer nesse caso todas as peças que tiverem o lado raspador bonitinho vão ser raspador não interessa se tem um outro lado que tem outra função vai ser raspador vai entrar como raspador por quê porque tem uma coisa no caso que ele considera mais importante o que que é o gume ou o lado que foi mais bem lascado esse vence então a peça vira aquele gume vira aquele lado então novamente né para você decodificar isso você precisa ter um mínimo de erudição a respeito de classificação saber dos debates saber o que aconteceu etc para não incorrer nos mesmos erros porque qual que é o problema disso excesso de você enfia a peça na categoria de raspador de qualquer jeito mesmo que ela seja uma peça dupla né ao passo que se fosse uma classificação paradigmática ia estar claro que na sua descrição um dos atributos ia ser por exemplo quando a peça é muito retocada e você não tem características da lasca original muito visíveis eu não vou entrar em tecnicidades tecnicidades não vou entrar em tecnicidades você põe a peça lá define o que é cima embaixo tal esquerdo direito vamos dizer na sua classificação paradigmática bordo esquerdo delimitação do bordo esquerdo você vai colocar lá é convexo esse é um é uma dimensão delimitação do bordo esquerdo é uma dimensão outra dimensão totalmente excludente porque uma coisa não pode ser bordo esquerdo e bordo direito ao mesmo tempo é bordo direito bordo direito gume denticulado você vai registrar os dois a sua a sua classe vai conter um gume esquerdo estou fazendo virar tanto faz vai ter um gume é é convexo e um gume denticulado você não está dando hierarquia para eles mesmo porque o cara que fez também não devia estar dando hierarquia nenhuma tanto faz né em compensação essa esses dois gumes estão sendo registrados e a classe vai levar o nome dos dois quer dizer você pode até colocar o nome raspador mas não interessa a pessoa que tem acesso ao a classificação porque você como bom pesquisador vai deixar as planilhas disponíveis para que as pessoas possam usar seus dados não vai fazer uma caixa preta né está cheio de gente que faz isso né analisa guarda os dados lá sete chaves entendeu nunca mais usa e também ninguém nunca mais usa se você quiser você vai ter que ir atrás e analisar tudo de novo se o museu não pegar fogo tudo bem né então é isso é uma vez que você tem uma classificação paradigmática você é obrigado a é registrar os dois gumes e o nome que você dá tanto faz você pode até dar o nome de raspador mas você pode colocar classe D classe D aí a pessoa vai lá o que é classe D classe D tem um gume é convexo um gume identificulado é dimensões entre tá e tá etc e tal então notem a as vantagens e desvantagens quando você tá analisando coisas basicamente ou saindo do zero ou ou seja você não tem muita ideia do que pode aparecer ali ou você tá querendo perceber mudança ao longo do tempo e mudanças ao longo do espaço e basicamente é o que a arqueologia quer melhor tipo de classificação é a paradigmática depois que você analisou muito coleções da mesma área e vê que tem muita redundância você pode construir uma uma coisa uma classificação taxonômica mas ela vai servir mais para organizar os dados mas não como base da classificação você pode acabar juntando classes e dando um nome para esse conjunto de classes que serve para você se comunicar com os colegas num congresso por exemplo as pessoas chegam à conclusão de que as classes paradigmáticas tararararara porque eu vou mostrar aqui como é que as classes o nome delas o nome delas é uma coisa enorme porque são todos os estados de atributo das dimensões vou mostrar isso no fim da aula então elas são meio difíceis de lidar vamos dizer assim mas elas são maravilhosas para você fazer as análises estatísticas em cima delas entenderam? depois que você já rodou suas análises etc e tal, você pode acabar agrupando essas classes sob um rótulo genérico e isso vai conferir uma característica hierárquica tudo bem? mas isso está entrando na fase de síntese dos resultados e não na fase de análise dos resultados e essa é uma coisa, entender isso é uma coisa primordial nessa discussão toda, vocês já perceberam quanta coisa de aulas anteriores que a gente tem que trazer vocês perceberam então que a gente até entrou numa questão de essencialismo essencialismo e anti-essencialismo ou essencialismo e materialismo se preferirem porque que essa discussão de se os tipos são reais ou não se existem essências ou não é essa discussão básica é a discussão ontológica básica é a discussão fundamental teórica de como o pesquisador entende a variação se os tipos forem reais forem alguma coisa que que tem essência você está dentro de uma visão essencialista então você vai acreditar que os tipos são reais qual que é o perigo disso? as variações não vão ser dignas de atenção então se você tem lá o bendito raspador do exemplo do Bordes se ele se você tem o o lado raspador e o outro denticulado ele é esquisito ele é atípico isso não interessa porque o ideal é que ele seja raspador dos dois lados isso é uma isso é uma abominação o que que eu faço? chamo de raspador e boa e a pessoa que vai ver lá as tabelinhas de frequência de artefatos vai ler raspador quantos raspadores? 57 eram 57 realmente raspadores? ou você tinha esses aí com umas coisas esquisitas? então é essas discussões são tão longe de serem coisas secundárias na disciplina eu espero que tenha que tenha ficado claro longe de ser fora o debate Ford-Spalding que foi como eu falei dos anos 50 depois tem um outro debate que é entre o Binford que é o fundador lá do processualismo e o Tixier que é o cara o francês que eu acabei de mostrar o exemplo esse debate Binford-Tixier também é extremamente relevante a gente mal ouve falar nele agora mas ele é extremamente relevante porque trata-se do significado da classificação é a coisa mais importante e basicamente o que é esse debate? era o Binford falando que a variação que você enxergava nas pedras nas pedras lascadas de diferentes sítios arqueológicos que os franceses colocavam como sendo culturas diferentes ou seja o que os franceses falavam esse pessoal lasca faz artefatos diferentes deste pessoal porque eles tem uma cultura diferente deste pessoal são culturas diferentes que estão produzindo artefatos diferentes e o que que o Binford falou? não nada disso esses caras não existem esses caras e estes caras existem os mesmos caras que durante uma certa época do ano habitam estes lugares e fazem atividades que demandam mais X processamento de vegetais sei lá eu e na outra época do ano os mesmos caras eles mudam de região e fazem outra coisa que é caçar rena sei lá eu e os artefatos portanto vão ser diferentes diferentes então olhem que interessante olha que importante isso o significado da a classificação ela dando origem a essas duas interpretações diferentes no caso do tixier os tipos que a gente já viu foram feitos de maneira taxonômica etc mas os tipos eles significam uma etnicidade eles são marcadores culturais etnicidade muito entre aspas etnicidade é um conceito que não cabe em arqueologia basicamente eles são marcadores culturais termo melhor e para o Binford não a cultura como é uma adaptação extrasomática ao ambiente os caras são os mesmos caras fazendo artefatos totalmente diferentes do ponto de vista lógico as duas hipóteses estão muito bem são muito plausíveis pode ser qualquer um dos dois porém se você levar em consideração várias outras linhas de evidência etc quem estava certo é o tixier eu considero que o tixier estava certo porque essa questão de que a cultura vai mudando em relação o ambiente molda a cultura totalmente ela é um pouquinho é um pouco ultrapassada já a gente já tem muitos e muitos e muitos exemplos de ambientes similares com artefatos totalmente diferentes isso falando de caçadores coletores comparando caçadores coletores a gente tem muitos exemplos de ambientes semelhantes com artefatos de pedra lascada totalmente diferentes então não vejo isso se sustentar mas de qualquer maneira é um debate muito importante e que tem a ver com essa questão da classificação das da construção dos tipos o debate vai por aí o Binford dizendo que a maneira como o pessoal os franceses classificavam é que dava essa impressão e etc e tal então são debates muito importantes e eu sugiro fortemente que vocês vão atrás disso bom agora eu dei esses exemplos e eles são mais ou menos vamos dizer mais gerais agora eu vou entrar uma coisa um pouco mais específica que interessa mais profundamente aos arqueólogos que é uma questão de nomenclatura que é assim tem uma tal de tipologia e uma tecnotipologia então assim eu estou falando aqui o tempo inteiro de classificação vocês não estão me ouvindo falar de tipologia tipologia é um termo muito infeliz que deveria ser banido do vocabulário por quê? analisem a palavra tipologia seria o que isso? o estudo dos tipos tipologia estudo dos tipos é isso que a gente está fazendo? é isso que as pessoas estão fazendo? não tipologia é um termo bobo ninguém está estudando os tipos as pessoas estão fazendo tipos criando tipos e não estudando os tipos uma tipologia assim como o caso da metodologia que é outra outra excrescência tipologia é só um nome que parece mais bacana aí eu não faço classificação classificação é uma coisa muito mas eu faço tipologia só que tipologia é um termo que ficou datado e associado ao quê? o que realmente a pessoa está falando quando ela fala em tipologia ela está falando em classificação baseada em forma a chamada tipologia ela basicamente é classificações em que a pessoa usa a forma geral do artefato como sendo a coisa mais importante e determinante tudo bem? então essa é uma tipologia bom para se separar e a tipologia ela é mais associada ao histórico culturalismo então ela saiu fora de moda então para se separar para se dizer não eu não faço isso eu faço uma coisa mais supersônica criou-se um termo tecnotipologia piorou né porque tira tecno estudo dos tipos estudo dos tipos tecnológicos alguma coisa assim então esse termo que foi amplamente usado pelos franceses na verdade foi cunhado por ingleses em 1946 tem um artigo que foi primeiro o artigo que eu achei que tem a palavra tecnotipologia e é um artigo de uma mulher inglesa depois esse termo caiu em desuso e aí depois foi meio ressuscitado nos anos 60 especialmente pelos franceses para separar então era uma classificação baseada na técnica ou na tecnologia de lascamento tudo bem muitas vezes se recusando a levar em consideração as formas ou usando as formas de maneira escondida meio críptica que é basicamente o que a gente viu nas duas passagens que eu mostrei do Borde o Borde é um dos papas da tecnotipologia mas vocês veem que a forma era super importante então assim no fim a forma continua a ser importante mas tem algumas pessoas um pouco xiítas que são só tecnotipologia então só lido com a técnica então assim é como se as lascas todas que foram tiradas não tivessem por objetivo chegar a uma forma então isso é um pouco esquisito então essa discussão de tecnotipologia aqui no Brasil ela foi muito deletéria porque como a gente acabou de ver na França os caras continuam usando forma não tem problema nenhum você usar forma é claro que a forma é importante é óbvio que a forma é importante mas aqui no Brasil ficou meio uma uma coisa assim aquela coisa de querer se afastar o máximo de qualquer coisa que parecesse histórico culturalista e vem esse discurso de que a tecnologia que resolve que não adianta você olhar a forma das coisas a tecnologia vai resolver tudo todos os problemas quase um trocadilho a tecnologia vai resolver os problemas todos da humanidade mais ou menos essa ideia só que no caso a tecnologia vai resolver os problemas dos arqueólogos porque se você fizer a abordagem tecnológica dos artefatos você vai resolver tudo não aconteceu apesar de todo esse enaltecimento ficou-se patinando descrevendo de maneira muito detalhada as características das peças sem colocá-las num arcabouço maior sem querer levar em consideração as formas o que não levou muito longe então assim qual que é como sempre é o caminho do meio que vai funcionar desde Santo Agostinho que isso é falado a virtude está no caminho do meio as formas vão responder algumas perguntas que a tecnologia talvez não responda assim como a tecnologia pode responder perguntas que só a forma não responde então o que a gente faz junta os dois e consegue chegar a conclusões muito satisfatórias é isso que tem que acontecer tem que haver uma junção das duas abordagens para você chegar a conclusões satisfatórias então assim tem várias perguntas que só são respondidas quando você leva as formas em consideração isso eu vou mostrar nas últimas aulas nas próximas aulas vou mostrar exemplos disso exemplos de discussões sobre as famosas pontas de flecha aqui da região sul-sudeste do Brasil que nunca chegaram a lugar nenhum porque no começo o pessoal mais histórico culturalista tentou fazer algumas coisas não foi muito para frente nos anos 80 entra no Brasil 20 anos atrasado em relação aos Estados Unidos nos anos 80 chega o processo pessoalismo as pessoas vêm um pouco com essa ideia de que tudo que é histórico culturalista é lixo tudo que é forma não interessa e nada vai para frente quer dizer só muito recentemente quando junta as duas abordagens forma e tecnologia é que você consegue sair dessa patinação sem fim mas a forma foi primordial a forma deu as respostas iniciais que depois a gente refinou com a abordagem tecnológica e não o contrário o contrário não funcionou fica só na abordagem tecnológica não funcionou por que isso? no caso específico das pontas eu vou falar disso mais na próxima aula mas eu vou só dar um spoiler no caso específico das pontas você não tem infinitas maneiras de fazer uma ponta você no fim das contas você vai usar técnicas muito semelhantes e pode haver a utilização de técnicas semelhantes por tentativa e erro por parte de populações que não são nem relacionadas eles vão chegar à mesma solução técnica porque o lascamento da pedra é um processo de subtração ele é subtrativo você vai tirando lascas portanto você não tem uma variedade infinita de possibilidades você tem que tirar lascas de um certo jeito pra chegar numa certa forma diferente da cerâmica que você pode ficar colocando apêndices pode fazer formas variadas você vai inventando e adicionando coisas mas o caso do lítico ele é muito mais severo com relação ao que você pode fazer com ele então o que acontece acaba ficando uma coisa meio redundante tipo a cadeia operatória essa questão de cadeia operatória é outra coisa que extremamente tem altos problemas com isso mas beleza não é o objetivo da disciplina fica pra outra disciplina não porque a cadeia operatória é eles pegam a matéria-prima lascam dão uma forma inicial pra ela que é chamada formatação ou façonagem e depois você retoca e pronto essa é a tecnologia entendeu e aí e aí que todo mundo vai fazer isso com pequenas variações e aí quando tem variação pode ser variações idiosincráticas pode ser porque um cara era destro e o outro era canhoto então no fim as formas foram fundamentais o estudo aprofundado das formas começou abriu a porteira pra outros estudos inclusive tecnológicos então esse é um exemplo as coisas tem que andar juntas você tem que levar em consideração tudo que você tem você não pode jogar fora uma categoria inteira de informações só porque alguém colocou a pecha de histórico culturalista é uma atitude pouco científica no fim porque você tem que usar várias linhas de evidência pelo amor de Deus você não vai jogar fora um negócio super importante até mesmo porque para os caras que fizeram as formas deveriam ser super importantes os caras você apesar de que você tem poucas poucos caminhos para chegar numa ponta você tem vários caminhos de forma para dar para ela então a forma é justamente o que os caras deveriam perceber que era diferente entre si então se tinha alguma coisa próxima de hêmico ou seja de você entender o que os caras achavam são as benditas formas então é justo isso que a gente não pode jogar fora certo é um negócio extremamente importante então uma última coisa que eu queria mostrar aqui mostrar aqui no slide aqui é uma coisa que é fácil confundir uma classificação taxonômica com a taxonomia ou a cladística então o que a gente está mostrando aqui não são os cachorros as raças de cachorro aqui de baixo que são redutíveis as classes de cima que por sua vez são redutíveis as classes de cima não, o que a gente está vendo aqui é uma história uma árvore genealógica então isso aqui é uma taxonomia é uma cladística a gente está vendo o um ali que é um proto 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 canídeo dando origem é o ancestral das raposas e dos lobos e dos coiotes dando origem as raposas lobos e coiotes depois dando origem ao lobo que depois vai dar origem aos cães então isso aqui é uma taxonomia é uma análise cladística mostrando uma relação de ancestral e descendente e o mesmo pode ser feito com material arqueológico por que isso? porque o material arqueológico se reproduz e você pega duas pontas e elas se reproduzem e viram uma terceira ponta não acontece nem com a pedra lascada nem com a cerâmica nem com nada mas como vimos as pessoas reproduzem e as pessoas fazem artefatos ao longo de sua vida e ao longo das gerações portanto a maneira como elas fazem os artefatos vai mudando os artefatos dentro dessa visão fazem parte do fenótipo fazem parte das pessoas no sentido que as pessoas são dependentes desses artefatos para viver inclusive então o que acontece é que na medida em que vai havendo a passagem do tempo uma geração ensina para outra como se faz um artefato x, y ou z e isso vai mudando ao longo do tempo e características vão sendo perdidas enquanto outras características vão sendo adicionadas e isso é absolutamente passível de um tratamento cladístico ou seja onde você percebe relações entre ancestral e descendente mas eu nem preciso colocar tantas aspas assim porque você está vendo realmente a relação entre humanos ancestrais e humanos dependentes fazendo algum tipo de artefato então eu vou mostrar aqui um exemplo que é de um artigo de Lyman e O'Brien e outros autores onde eles fazem primeiro uma classificação paradigmática das pontas e depois uma análise cladística e aqui vocês vão ver o que acontece aqui na esquerda temos essa tabela aqui está escrito classe abreviatura e os nomes típicos os nomes dos tipos comuns vocês veem aí um asterisco está escrito assim os nomes tirados diretamente da literatura que os produziu então o que eles fizeram vocês podem ver aí na primeira linha 2 1 2 2 5 2 1 2 isso é uma classe paradigmática o que quer dizer 2 1 2 2 5 2 quer dizer que são 1 2 3 4 5 6 7 8 8 dimensões estão sendo medidas uma delas é comprimento relação comprimento largura por exemplo aí tem lá relação comprimento largura de 1 a 5 é considerado 2 é 1 de 5 a 10 é considerado 2 10 a 15 é considerado 3 e assim vai o outro pode ser relação entre o pedúnculo e a aleta e coisas assim a terceira dimensão pode ser tipo de aleta então sei lá aleta curta é 1 aleta média é 2 aleta em formato de em zol é 3 etc então tá lá 2 aleta curta então assim vai o que que acontece com base nessas classes paradigmáticas que vejam elas não tem nome elas tem um monte de números então você nem consegue chamar isso de alguma coisa por isso que é às vezes é importante você ter esses nomes comuns para se referir a essas classes paradigmáticas e às vezes elas se juntam a gente vai ver isso na próxima aula eu vou dar exemplos mais claros disso mas por enquanto é só para vocês verem então classes paradigmáticas que podem até ter nomezinhos diferentes mas vocês notem que algumas delas tem o mesmo nome a classe paradigmática tem duas classes paradigmáticas que se chamam clóvis duas 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 diferentes elas tem elas tem características distintas no entanto na literatura ambas são chamadas de clóvis não tem problema a gente vai ver porque na próxima aula o que que tem nesse gráfico da direita tem um índice de dissimilaridade o 1 seria dissimilaridade total e o 0 0 0 na direita seria similaridade né porque é dissimilaridade zero então seria similaridade maior similaridade o que que a gente tem ali é se se você vai indo para para a direita as pontas vão mais próximas entre si vão ficando agrupadas então a ponta lá no alto a ponta BQD que seria o Beaver Lake Quad Dalton e a ponta DU Code que seria Dalton Unidentified Cold Water elas são muito mais semelhantes entre si do que elas são da ponta KC por exemplo que seria o Clovis Cumberland que está lá longe delas está vendo nessa árvore que está bem no centro do diagrama ponta KC então essas essa um gráfico como esse a ponta KC aqui e essas duas que eu estava mencionando mostra relações de similaridade entre as pontas e que você pode entender como sendo elas sendo mais similares porque elas apresentam mais características em comum se você considerar que algumas dessas características até por uma questão de 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 outras outros tipos de evidência vamos supor que você tem sítios arqueológicos onde você consegue perceber que alguns tipos de ponta são mais recentes do que outros você pode inferir quais características são derivadas ou seja quais características são mais recentes e quais delas são mais antigas ou são basais e nessa brincadeira você consegue perceber não só cronologia como diferenciação cultural isso é o mais bacana como essas pontas que uma pessoa podia chamar todas de Clovis ou de Dalton sei lá eu como essas pontas por meio da classificação paradigmática que está lá na esquerda você consegue perceber como elas podem se relacionar mais ou menos em termos de forma e portanto como elas podem se relacionar mais ou menos em termos culturais assumindo que quanto mais proximidade cultural você tem maior a tendência das pessoas fazerem coisas parecidas esse é o raciocínio então o importante que tem que ficar claro nesse exemplo é como você só consegue fazer uma análise mais refinada que é o caso da figura da direita porque lá na esquerda você tem uma classe paradigmática se você chamar tudo de Clovis por exemplo não vai a lugar nenhum o mesmo que se separe tem uma ponta que se chama Clovis tem uma ponta que se chama Dalton aí você vai ter Dalton o DAQS o DCUW o DCUCODE o DV são todas Dalton Clovis você tem a KC a KC a KDUM a KDR a KK a CRUZ a QA a QD são todas Clovis então vocês percebem a importância de você ter classes paradigmáticas para conseguir chegar a resultados decentes basicamente e agora continuando o exemplo a mesma tabela aqui da esquerda só que agora em vez de ser só uma análise de cluster análise de agrupamento como estava na figura anterior aqui sim a gente tem uma cladística de verdade por quê? porque partes do princípio que são algumas dos atributos aconteceram depois dos outros então alguns atributos são derivados enquanto outros atributos são ancestrais e essa aqui é a conclusão que eles chegaram que a ponta KDR ela cuja classe paradigmática é 12 21 22 23 ela seria a mais antiga ela seria a ponta que depois vai dar origem às outras pontas então a ponta BQD classificação paradigmática 21 22 52 12 ela é uma ponta derivada ela vocês veem que ela sai aqui o ramo sai da BQD ele sai a partir do ramo DU code aqui classificação 21 22 42 12 tá vendo e assim vai a QC também ela é derivada da QD ou seja você consegue reconstituir reconstituir numa palavra você faz uma inferência você faz inferências a respeito das relações que esses diferentes tipos de ponta tem entre si entendendo que todas elas fazem parte do mesmo complexo cultural porque essas pontas são muito específicas elas não são pontas que você encontra em outros lugares do mundo elas tem características muito específicas ninguém vai confundir esse tipo de ponta Clóvis e Dalton etc com pontas aqui do Brasil ou da África ou da Europa são pontas que denotam uma clara corrente de transmissão cultural no entanto você vai além disso além de falar que a ponta Clóvis é bacana são pontas Clóvis você vai além disso você consegue perceber como essas pontas foram divergindo derivando ao longo do tempo novamente tudo isso só acontece graças a essa humilde classificação paradigmática que sem ela nada disso aconteceria no fim então eu espero que tenha ficado claro tem ficado claras várias coisas primeiro a importância da teoria segundo a importância da teoria da classificação sem a qual a gente não consegue chegar em lugar nenhum perceber que existem diferentes tipos de classificação perceber que tem diferentes raciocínios por trás desses diferentes tipos de classificação a importância de você determinar que atributos você vai usar que a escolha desses atributos tem que ser teoricamente orientada depois os resultados que você pode chegar fazendo análise estatística desses atributos porque esses gráficos que eu mostrei agora demandam altas análises estatísticas você não chega nisso na mão chutando mais ou menos eu acho que esse aqui é mais parecido com esse é mais diferente daquele infelizmente não é assim entra uma expertise estatística considerável nisso que você não precisa deter mas você precisa saber que existe você precisa ter bons colaboradores que saibam fazer isso ou seja a boa e velha interdisciplinaridade o tempo inteiro atuando e por fim tem uma coisa que às vezes pode parecer paradoxal porque a gente pode falar assim você começa pela classificação paradigmática que é aquela coisa muito singela de ter os atributos as dimensões e cada dimensão vai ter lá os seus estados de atributo ou seja se vai ser estado 1 é arenito se vai ser estado 2 é silexito se vai ter estado 3 é ágata e assim vai e que essas coisas combinadas todas então você vai ter essas essas classes e aí como é que a gente vai além disso aí é que entra a necessidade de você acabar tendo que ter você tem que ter no final algum tipo de organização hierárquica mas o que muitas pessoas não entendem é a diferença entre análise e síntese uma classificação paradigmática ela é analítica você está como a raiz grega do termo análises você está quebrando uma peça quebrando ela em vários atributos você vai quebrar esta peça entre aspas entre atributos de comprimento largura espessura matéria-prima cor número de retiradas padrão de retiradas uma vez que você fez essa análise chegou a uma classificação uma classe composta desses paradigmas você tem que começar a sintetizar isso e aí vai entrar um raciocínio mais hierárquico porque você vai juntar várias classes paradigmáticas sob o mesmo rótulo nesse exemplo que eu dei vocês viram que várias delas chamam clóvis não tem problema você chama várias delas de clóvis não tem problema nenhum por quê? porque se eu chegar num congresso e falar assim então pessoal vamos falar da classe 21 22 52 12 eu gostaria de mostrar aqui no congresso como ela é diferente da 12 21 22 23 certo? então assim tem que saber usar as coisas na hora certa então uma uma fusão de classes paradigmáticas ela é válida sob o mesmo rótulo porque você não está mais analisando você começou a sintetizar esse conhecimento e aí você pode começar a dar nomes nomes aos bois tá? e esses nomes não precisam ser clóvis tá? eles podem ser tipo um romano então para você pegar as classes 21 22 52 12 21 22 52 13 32 45 13 17 tá? e agrupá-las sob o rótulo que eu posso chamar de tipo um romano beleza então e o tipo um romano vai ser um 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 agrupamento né uma coleção de na verdade de de artefatos vai ser um agrupamento então apesar de várias classes se remeterem no fim das contas eu vou acabar juntando elas sob esse tipo que é mais ou menos ideal e nessa hora é vai haver um julgamento mais ou menos baseado né em forma ou em tecnologia mas geralmente em forma né que ele vai ter uma característica um pouco mais é vamos dizer intuitiva tá mas eu posso colocar também parâmetros bem 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 claros tá eu posso falar assim olha as classes paradigmáticas aquele monte de números tá eu vou colocar sob o rótulo de tipo um romano né e mais quaisquer outras novas classes paradigmáticas que aparecerem podem até entrar sob este rótulo mas elas tem que estar dentro dos parâmetros tais e tais de tamanho por exemplo ou seja eu começo a hierarquizar né eu começo a falar assim que olha vale várias classes paradigmáticas vão entrar nesse rótulo mas é importante que elas tenham tamanho entre tal e tal por quê porque eu tenho um outro rótulo que é o tipo dois romano onde entram pontas que tem as características muito semelhantes mas o tamanho delas é menor tá então imaginem duas pontas faz de conta que eu estou segurando duas pontas aqui com a mesma forma e vocês imaginem a forma só que essa é grande e essa é pequena a forma é a mesma então várias das relações né várias dos atributos vão ser idênticos para elas o único atributo diferente vai estar na hora do tamanho e eventualmente do peso se entra peso na classificação paradigmática vamos dizer que só entre tamanho tá vai dar uma diferença de tamanho entre elas de resto elas são idênticas são duas formas absolutamente idênticas com tamanhos diferentes aí eu vou hierarquizar aí eu vou dizer que tamanho é importante por que que você vai falar isso ah mas eu tenho raciocínio teórico para fazer isso tá eu vou ou seja eu vou começar a entrar num domínio taxonômico eu vou começar a dizer que algumas coisas tem mais importância do que as outras mas eu não fiz isso lá atrás a classificação paradigmática era muito mais parcimoniosa eu não tive que colocar tantas impressões minhas mas nesta hora aqui eu posso começar por que? que eu estou começando a fazer um esforço de síntese então eu posso me dar esse luxo eu vou começar a agrupar coisas e eu tenho raciocínio teórico qual é esse raciocínio teórico? diferentes métodos de propulsão determinam de maneira física determinam os tamanhos das pontas determinam a massa do projétil então eu tenho um raciocínio teórico para dizer que pontas com as mesmas formas mas de tamanhos diferentes podem estar sinalizando diferentes métodos de propulsão beleza então eu chamo de tipo 1 romano tipo 2 romano as duas tem a mesmíssima forma só que uma grande outra é pequena eu tenho todo o direito de fazer isso porque eu estou amparado na teoria por estar amparado na teoria e mais por estar amparado na teoria de maneira explícita porque eu coloquei isso no texto alguém pode discordar de mim e juntar os dois tipos 1 e 2 no tipo 1 A um romano A pessoa tem todo o direito desde que isso seja argumentado qual o raciocínio dessa pessoa para juntar os dois porque que ela acha que a forma é mais importante do que a massa ou o tamanho da ponta se o argumento for é suficientemente bem embasado chega-se num congresso né as partes colocam lá os seus motivos ou por meio de artigos discussão acadêmica né e as pessoas a comunidade acadêmica pode eventualmente adotar a fusão das classes 1 romano e 2 romano sob o rótulo 1 romano A e pronto entendeu pelo menos a discussão está registrada foi colocado quem é que a pessoa que propôs a cisão entre as duas classes propôs por conta do peso do tamanho etc passa-se 50 100 anos alguém pode falar assim aquele cara lá atrás estava certo porque realmente essas pontas estão sendo são métodos de propulsão diferentes portanto o pessoal que veio depois e que juntou as duas estava errado e a gente volta então a chamar de 1 romano e 2 romano e é assim que funciona a ciência só funciona desse jeito se ficar muito claro porque os atributos estão sendo utilizados porque qual é a justificação teórica porque que você qual é a justificação teórica para chamar de rótulos diferentes e assim por fim para tentar terminar a aula para não ficar longa demais apesar de ser um assunto tão fascinante essa hierarquização ela pode ir se repetindo para níveis cada vez maiores mas a gente não está mais falando de classes a gente está falando realmente de grupos agrupamentos de objetos mas são esforços de síntese e aonde a gente chega nisso a gente chega nas famosas tradições tradições culturais que por serem grupos ou seja serem agregados de artefatos elas não são mais elas não são classes portanto elas não são definidas uma tradição arqueológica que seria esse grande arrebanhado de artefatos que são de várias categorias diferentes e que portanto tem miríades de classificações paradigmáticas uma tradição arqueológica ou tradição cultural ela é extremamente hierárquica não só porque ela leva em consideração várias categorias várias classes paradigmáticas que vão sendo juntadas mas principalmente fundamentalmente porque algumas características são tem um peso muito mais forte do que outras para dar um exemplo que os arqueólogos conhecem bem mas pessoas de outras áreas não no caso de uma tradição de cerâmica uma tradição cerâmica arqueológica ou cultural de cerâmica chamada cerâmica tupi-guarani a cerâmica é de longe muito mais importante para definir a tradição do que qualquer outra coisa ninguém fala dos líticos os líticos polidos das peças de pedra polida da tradição tupi-guarani isso é secundário a cerâmica é muito mais importante portanto é uma classificação absolutamente hierárquica a cerâmica domina ela tem um peso muito maior então ela não é uma classificação paradigmática ela parte do princípio que alguma coisa é muito mais importante do que outra portanto as tradições não são classes são grupos um monte de coisas juntas sendo que algumas dessas coisas são consideradas mais importantes do que outras portanto ela é nem uma classificação taxonômica na verdade é um grupo tradições são grupos de artefatos beleza bom eu espero que que essa aula tenha sido pelo menos instigante para vocês perceberem a importância disso essa importância não se fecha na arqueologia existe um livro inteiro de classificação eu encontrei pelo menos um livro que fala de classificação paradigmática em música para você analisar música do ponto de vista acadêmico por meio de classificação paradigmática então assim as aplicações são enormes você pode usar classificação paradigmática ou taxonômica etc qualquer uma que você for utilizar em qualquer área do conhecimento é importante você ter esses conceitos claros não interessa qual área você trabalha se na sua área existe classificação você tem que saber que existem vários tipos de classificação tem que saber quais são as implicações desses diferentes tipos tem que saber que tem uma teoria por trás beleza então é isso espero que fique todo mundo extremamente interessado em classificação porque é um absurdo a falta de interesse que as pessoas tem por isso obrigado e até a próxima aula